Salve, salve galera! Eu sou o Fih Fernandes do Rolly Burger e do Forno e hoje eu tô aqui no Estadão pra fazer o isto ou aquilo de lanches. Queijo quente ou misto quente? Misto quente. Misto quente ou panini? Misto quente. Misto quente ou bauru? Bauru. De roast beef, hein? Bauru ou club de sandwich? Bauru. Bauru ou BLT? Bauru. Bauru ou sanduíche de pernil? Sanduíche de pernil. E sanduíche de pernil ou de pastrame? Sanduíche de pernil. Sanduíche de pernil ou de mortadela? De mortadela, da casa da mortadela, lá no Ipiranga. Sanduíche de mortadela ou choripã? Nossa. Sanduíche de mortadela. Sanduíche de mortadela ou cachorro quente? Cachorro quente. Cachorro quente ou hambúrguer? Hambúrguer, né? Hambúrguer ou kebab? Hambúrguer. Hambúrguer ou Beirute? Hambúrguer. Então deu hambúrguer. Hambúrguer ferrou, né? Por que você gosta tanto de hambúrguer? Por que é o seu preferido? Ah, porque é versátil, né? É democrático. Dá pra comer todo tipo de hambúrguer de mil lugares diferentes com muita qualidade em São Paulo. Dá pra comer um smashinho, dá pra comer um x-salada clássico, dá pra comer um hambúrguer mais alto, com ponto, dá pra comer autoral, dá pra comer um monte de coisa. Eu adoro hambúrguer.